Sabe, cara, volta e meia, eu acho que a campanha do Lula, ou não sei se alguém sobrou lá, ou se estão mentindo, ou o Lula, não sei, eu acho que eles decidiram o seguinte, a gente não vai só tentar ganhar, a gente vai tentar ver o quanto de absurdos, completamente malucos que a gente pode fazer, o quanto que a gente pode descaradamente mentir e ainda ganhar isso aqui, eu acho que eles já estão indo pro achievement, já estão indo pro recorde, alguma coisa assim, eu não sei o que acontece ali, mas os caras reclamando de inflação, eles estão falando desse tema, cara, é, eu não tenho nem como dizer que é o auge da hipocrisia, é o justo que você esperava, mas ainda assim escandaliza, sabe, o que também é o retrato de Brasil, entre as coisas que acontecem de Brasil, que você fala, meu Deus do céu, tá que eu já esperava, mas meu Deus do céu, sabe, então enfim, Ideias Radicais vindo hoje aqui de Rio de Janeiro, amanhã tem evento em, segunda, domingo e segunda tem evento, um deles é em Petrópolis, outro em Cabo Frio, não lembro qual dia é qual, mas enfim, tá lá no nosso Instagram, estou vivo ainda, não se preocupem, tá tudo bem, eu não fui sequestrado, eu tô procurando um lugar que vende colete balístico, não achei ainda, mas eu tô gostando do Rio, acho que não vai precisar não, mas eu vi, cara, eu vi esse negócio do Lula fazendo protesto contra inflação, ah, aqui tá aqui o carrinho cheio, tá aqui o carrinho vazio e tudo mais, eu falei, meu Deus, é a mais absoluta confiança de que o sistema de educação do Brasil é uma bosta, e eles ainda colocam o Haddad, que foi ministro da Educação, na foto, pra dizer, ó, graças a incompetência criminosa desse inécio, todo mundo no Brasil é burro e não consegue entender o absurdo desse protesto, eles falando que o Bolsonaro subiu a inflação, primeiro que isso, de novo, confesso o negócio que eu tô falando pra vocês, PT se elege ou perde falando de economia, falando de emprego, falando de desenvolvimento, e eu acho o auge do bizarro, ver o Lula falando de inflação, como se tivesse alguma legitimidade pra falar disso, mas não ver, pô, o Novo batendo nisso pra caramba, né, devia estar falando, cara, o Bolsonaro, tu causou essa inflação, tipo, tá no teu governo, tá, foi a política desse Banco Central, foi gastando isso e tudo mais, foi o Congresso também, gastando, que não, os desgraçados malucos, né, não foi só o Bolsonaro, Lula, você cala a boca porque você votou contra o plano real, você defendeu imprimir dinheiro, já entro nesses detalhes, eu gostaria de ver mais um Novo mais falando disso, mas, voltando um pouco, mostra aquele negócio que eu falei, os caras sabem que é isso que o brasileiro quer, o brasileiro não quer revolução socialista, o brasileiro não quer comunismo, o brasileiro quer o churrasquinho dele, o brasileiro quer sair com o carrinho de compra cheio, o brasileiro quer emprego, renda e tudo mais, e quem vem disso é quem defende livre mercado, quem vem disso são libertários e liberais, não PT. Então, eu acho bizarro que eles pegaram essa pauta pra eles e ficou meio que por W.O., isso me irrita, mas mostra, né, como eu falei pra vocês, que assim, é o PT confessando que a população quer só viver bem, que é o que é a nossa pauta, não deles. Agora, pra gente relembrar o absurdo que é, ele falando disso, primeiro, o PT votou contra o plano real. A minha geração, né, nós millennials, a gente não viveu isso. Isso eu acho que é, não vou dizer que é grave, porque assim, ainda bem que a gente não viveu isso, mas não tá na memória, parece que não falam pra gente disso, dos traumas, sabe? Não sei, parece que a gente só esqueceu, tipo, passou, deixa pra lá de o que que foi as crises múltiplas de inflação que o Brasil teve, como isso devastou o Brasil. E eu acho que assim, em parte é porque as pessoas nem entendem isso, e em parte é porque assim, durante as crises de inflação também tinha um monte de teorias várias pra dizer por que que a inflação, nenhuma delas era o governo gasta aqui no desgraçado, imprime dinheiro e explode esse troço inteiro. Então a gente não tinha, que há outras discussões de por que que existe inflação, meu Deus do céu, quem cruzava a economia nessa época tinha que aprender nove teorias de inflação diferentes, todas completamente imbecis e sem pé na cabeça, pra não dizer que era o governo imprimindo dinheiro. Mas eu acho que a gente não entende o efeito disso. Entrando na lista de vídeos enormes que o Rafael promete que um dia vai fazer, e no fim dos contos a gente ainda tá esperando 1929, eu gostaria de fazer um vídeo sobre esses efeitos ao longo da história do Brasil, quais foram as crises e o que aconteceu, porque assim, uma das coisas que pouca gente percebe é se você toma uma crise de inflação na cabeça e você não tem acesso a banco, a depositar o seu dinheiro e economizar e ter alguns dispositivos pra se proteger da inflação, você só vai empobrecer. Você só vai tomar imposto inflacionário na cabeça. Então, qual foi o efeito disso no empobrecimento do Nordeste e do interior brasileiro ao longo do último século? Não tô dizendo que foi só isso que empobreceu essas regiões, mas eu estou dizendo que essas regiões são, eram e ainda são menos bancarizadas, tem menos acesso ao sistema financeiro, menos acesso a proteções e, portanto, tomaram muito mais na cabeça o imposto inflacionário. Qual foi o efeito disso em transferir renda para, transferir renda, riqueza, etc., para pessoas que eram os primeiros recebedores do dinheiro de inflação, da expansão monetária, ao longo do último século? E qual é o efeito disso no Brasil até hoje? O Plano Real acabou com isso. O Plano Real botou responsabilidade fiscal, botou a lei de responsabilidade fiscal, botou dispositivos para evitar maluquices de tomar crédito de banco estatal e depois não pagar e deixar falir o banco e tudo mais explodir, que foi o motivo, inclusive, que a Dilma foi empichada. Ele trouxe meta de inflação, ele trouxe a noção de você não pode imprimir dinheiro que nem um retardado, você não pode fazer isso. E foi isso que acabou com a inflação no Brasil. Foi isso que nos deu uma estabilidade econômica. E esse canalha do Lula sabe disso. Porque ele seguiu esse plano no começo do mandato dele. Isso que é o negócio que eu falo. É o quanto eles podem mentir, é o quanto eles podem ser, obviamente, canalhas na comunicação dele e ainda escapar. Porque é a confiança de que não se ensina história e direito no Brasil. É a confiança de que o nosso sistema de educação imprime gente estúpida. de não entender o que foi a diferença de pré-inflação, plano real e como o Lula seguiu isso no começo do mandato dele. De meter superávit... Você tem o Lula em 2003, acho que 4, falando, se orgulhando do superávit primário. Coisa que eles votaram contra no plano real. Botaram um monte no superávit primário. Seguiram meta, seguiram tudo bonitinho. Isso mudou no mensalão. Porque quando o mensalão estourou tudo, uma das coisas que mudou foi a equipe econômica. Saiu uma equipe que era um pouco mais ortodoxa, que era bem mais ortodoxa, aliás, e entrou a Escola Argentina de Economia. Aí a gente teve o PAC e... Paf! E a gente esquece disso. A gente esquece que o Lula foi lá e meteu uma reforma em 2003, prioridade de governo. O cara passa todo um tempo tentando entrar, entra primeiro ano e prioridade dele fazer uma reforma à previdência que acaba com a aposentadoria integral do funcionalismo. Isso é respeito ao plano real. Isso é respeito à responsabilidade fiscal. Que eles votaram contra lá atrás, aí ele chega lá e se hipócrita e faz isso. E botou essa reforma. Tanto que... Eu vivo lembrando isso. Aí que nasceu o PSOL. Porque teve uma aula mais extrema do PT que não aceitou isso. Foi quicada e foi lá criar o PSOL. Então o PSOL nasceu de manter, pelo menos, uma coerência ideológica de ser contra a responsabilidade fiscal e em defesa do funcionalismo. Depois que eles foram... Quando eles viram que essa pauta ninguém ligava, eles foram caçar a pauta e eles encontraram a lacração hoje. Ele foi mutacionando. Mas originalmente não era isso. Mas esse cara seguiu isso no começo do governo dele. Tanto que... Por isso que a gente teve alguns resultados econômicos interessantes na época. E por isso que depois que deu uma crise. Porque eles jogaram isso fora. Puxaram a Escola Argentina de Economia. Dilmaram e daí estouraram tudo. E por isso que hoje eles escondem a Dilma. E falam do começo do governo Lula com orgulho econômico e tudo mais. Escondendo que o que eles fizeram na época foi trair todos os princípios deles. E fazer uma política um pouco mais ortodoxa e seguir o plano real. Que ele votou contra. E daí vem esse desgraçado hoje fazer protesto contra a inflação. Amado, vocês elegeram a Dilma que botou a inflação em 10% no Brasil. Que hoje vocês escondem seus hipócritas. Que hoje os caras fazem... O PT vai fazer gráfico de economia do Brasil para em 2014. Vocês já devem ter visto isso. Os caras falam... Não, porque o PIB é renda e emprego gráfico para em 2014. E você fala... Ué, o Aécio ganhou em 2014 por acaso? O Lula e o Fidelix? Eu não vi o aerotrem saindo. O que aconteceu? Por que ele foi essa? É bizarro isso. Aí hoje eles vão lá e fazem esses protestinhos contra... Esquecendo que o Lula falou de imprimir... Tem matéria no site do PT. Eu fiz isso no meu vídeo sobre inflação descontrolada no Brasil. Tem matéria no site do PT. Lula defende imprimir dinheiro para o povo. Eles foram contra o plano real. Controlar a inflação no Brasil. Botou esse plano para crescer de novo. Quando chegou a vez deles. Traímos os próprios princípios. Mantiveram aí nos primeiros anos. Depois jogaram fora. Porque não era mais politicamente conveniente. Botaram a Dilma para botar uma inflação de 10%. Quase faliram o Brasil. Causaram a maior crise econômica da nossa história. O Lula defende imprimir dinheiro. E aí o que acontece? Você tem toda a irresponsabilidade fiscal no Brasil desde 2020. E os desgraçados têm a pachorra. Isso aqui está em manual psiquiátrico, cara. Isso aqui não é normal. Psicologia tem que estudar como é que se cria um ser humano desses. Para a gente que vai ser pai entender e ver como não criar os filhos desse jeito. Para não sair desse jeito, cara. Eu queria entender isso. Eu tenho medo disso. Então eu acho que aqueles medo malucos que eu tenho medo de falar. Como é que eu faço para saber como é que cria um moleque desse para eu não fazer? E vem os caras e fazem protestinho contra a inflação como se eles tivessem alguma autoridade para isso. Você quer controlar a inflação? Desliga as impressoras. Defende a moeda. Tem a responsabilidade fiscal. Não é difícil. A gente já fez isso com o Brasil. A gente já conseguiu controlar isso. Mas ainda assim ele vem com essa historinha. Tentando fazer essa campanha em cima. Porque sabe, como eu falei no começo do vídeo. Que o que a população quer é viver bem. E não o socialismo que ele promete. E não ele cantando internacional socialista. Com o merda do Alckmin do lado. O Brasil é muito surreal, cara. Ele sabe que essas imagens que quando saem, dá problema. Então a gente precisa acordar disso e começar a gente a falar dessas pautas também. E apontar essa hipocrisia também para a população acordar. Que quem vai resolver de fato e quem entrega de fato o que eles querem, somos nós. E não o cara que devia estar na cadeia. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.